E aí pessoal, aqui quem fala é o AQ666 e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez aqui de um jogo novo, que é o Autonauts. E bom, basicamente você tem que construir uma indústria, fazendo os seus robozinhos, eu estou começando aqui uma campanha, mas eu vou mostrar para vocês como que fica depois, eu não vou só mostrar só o comecinho, isso aqui é mais o básico mesmo do que você precisa saber. Então, primeira coisa, vamos fazer uns flows aqui, eu preciso de dois flows. Bom, basicamente você tem que construir uma indústria usando os recursos que você coleta, pedra, madeira, ferro e coisas do tipo. Você tem que refinar e fazer todas as coisinhas. Ele ficaria bem chato se você fizesse só com o seu personagem, mas o legal dele é que você pode criar robôs para automatizar tudo que você quiser. Criar realmente uma indústria com robozinhos que trabalham por você. Que, na minha opinião, isso deixa o jogo bem mais legal, por causa que seria realmente bem chato se você tivesse que fazer tudo no modo sobrevivência sozinho. Então, vou fazer isso daqui só para acabar com esse arbusto. É, é isso. Beleza. Dá para também terraplanar os lugares assim, quebrando esses arbustos chatos. Então, ok. Criar a primeira serra elétrica, né? Aqui. Beleza. Vamos pegar a pedra. Já vamos começar a construir isso esvagar. Tá, agora eu preciso de plank log. Ó, tem esses bichinhos aqui espalhados pelo mapa. Eu não sei para que eles servem ainda no jogo, porque até agora eles ficam com essa carinha triste. Ó, tem umas vacas ali. Daqui a pouco vai ser importante isso. Eu não estou muito afim de cortar madeira, então eu vou explorando para pegar as madeiras que já estão caídas. Bom, no começo é bem um bagulhozinho básico mesmo. Então, você tem que construir um negócio de serra elétrica, tem que... E bom, com o machado é tudo bem fraco mesmo. Em breve você não vai estar precisando ir atrás desses recursos, porque você pode programar vários robôs para fazer as coisas por você. Infelizmente, não dá para programar tudo, mas... Bom, o básico, o básico dá para você ensinar para eles. Eita, o machado quebrou. Infelizmente, não dá também para pegar... Agora eu fiz a plank. E bom, no começo eu costumo fazer uma madeireira. Então, para fazer a madeireira eu vou precisar de alguns recursos e é claro que também eu vou precisar das vacas. Então, eu já vou preparar aqui as coisas que vamos precisar para fazer a madeireira. Que é esse treco aqui, começou a bugar hardmente, não sei porquê. Então, nós precisar do storage milk. Parece que uma hora eles vão... Ficar... Cheio de leite e não vai... Produzir cocô. Não, não é isso. Cadê? Cadê? É isso aqui, ó. Aqui é um negócio para fazer fertilizante. Caramba! Onde que eu coloco isso? Está tudo lotado aqui. Está tudo lotado, é isso? Eu vou colocar aqui um pouquinho mais afastado. Vou colocar uns dois aqui, ó. Ficar produzindo para mim. E beleza. A primeira coisa que eu vou fazer... Esse negócio aqui... Beleza. Agora, eu vou começar a automatizar os bagulhos. Eu vou... Espera aí... Fazer uma basic workbench. Deixar aqui. Reciclator, não. Cadê aquele treco? Um treco que facilita pra caramba no começo. Tem um treco que facilita pra caramba no começo. Aqueles robôs lesados do início. Tem uns robôs de madeira e tem uns robôs de verdade. Eu costumo fazer os robôs de verdade. Então, eu uso isso daqui, ó. Esse conjunto aqui é o kit maravilha. Stone, plate... Tá. É, pole. Tá, vamos já fazer isso daqui. Aqui. Uma daquelas coisas emergenciais mesmo. É esse daqui. Mas, ok. Temos as vaquinhas. Elas já estão cheias de leite, né? Cadê é isso? Era pra eu ter previsto isso já, né? Vou fazer tipo a Tretapac aqui, velho. Tipo, é uma empresa de leite mais concorrida de todos os tempos. Bom, basicamente, eu vou já construir já o negócio que eu preciso. Não, não é incinerador não. Aqui, ó. O Assembler. O Assembler vai ser a nossa principal ferramenta daqui pra frente, que é ele que vai fazer os nossos robôs. Mas, tem mais bichinhos tristes aqui. Ah, vacas. Vacas perto de casa. Ótimo. Quanto aqui serve pra terra plana, é isso? Não. Não serve pra terra plana. Ok. Poli, plank, log. Voltei, pessoal. Bom, a gente precisa agora das logs, pranks e pilhas. Então, vamos... É o machado. É mesmo, ele quebrou. Vamos pegar aqui. Vamos pegar uma escane. Bom, pra não ter erro, já vou fazer dois machados, né? Pra não ter que ficar indo atrás de recurso depois. Beleza. Eu também posso fazer uns robôs só pra pegar madeira. Outros robôs pra cortar árvore. Robôs pra plantar. E coisas do tipo. É bem vasto, realmente. As funções que você pode colocar pra eles, você pode programar eles pra várias coisas. Desde que sejam coisas simples, pra eles não ficarem bugando o tempo todo. Beleza. Agora eu vou pegar as madeiras. Os players, eles só conseguem carregar uma madeira por vez. Então, é bom sempre estar ligeiro com quantidade de material. Também é possível organizar através dos trates, seus itens. E também ensinar os seus bichinhos a construírem as coisas. Quando precisar de um certo tipo de recurso. Eles mesmos fazer os itens. Que é bem legal. Então, vamos lá. Agora falta o planks, né? Olha. Beleza. Bom, eu vou terminar esse daqui agora. Que eu realmente... Deixa eu ver... Log. Precisa de uma log só. Vamos aqui. E precisamos de pedra... E polinho. Porém, eu vou terminar esse daqui. Ok. Agora vamos pegar as pedras. Se os cracos não estiverem fumados ainda. E essas vacas já estão gordas. Eu não gosto de vaca gorda. Agora vamos ter que fazer um machado de madeira. Então, eu já vou precisar disso. E o Oden X. Machado de madeira. Machado de madeira é bem simples. Opa, eu vou colocar aqui no chão. Log. Log. Não, não é lag. É log mesmo. Se esse jogo ficar com lag, significa que você construiu demais, rapaz. Vamos pra lá. Ah, provavelmente. Beleza. Beleza. E vamos... Nossa, falta muita planta. Mas vai compensar que esse daqui é o melhor robô que dá pra fazer logo no início. É bom. Ué. Dá pra não colocar? Ah, tá. Eu tenho que fazer... Estável. Log. Eee, lasqueira. Vamos ver se tá péssimo hoje. Beleza. Vamos precisar de mais madeira. O machado já tá ali. Ah, bravo. Minha machado. Eu quero uma machada. Isso. Plank. Plank. Poli. Minha... É muita coisa que eu preciso fazer. Mas vai compensar. Agora, depois que eu completar esse bicho aqui, já vai dar pra... Peraí, falta quantos poli? Falta dois poli. Eu tenho um aqui no meu inventário, mas não é suficiente. E aí? 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 Temos o nosso primeiro trabalhador. Vamos já levar ele pra cá. E já vamos ensinar o vagabundo a plantar. Então, vou ensinar ele a cortar madeira. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tá com um machado na mão. A gente vai ensinar o que que ele tem que fazer. A gente clica em Fresh e procura a árvore. Ele vai encontrar a árvore e vai ter esse comando aqui. Encontrar a árvore. E aí ele corta. A gente clica em Forever. Go. Traz. E dá um machado pra ele pra ele não ficar revoltado. Beleza. A gente tem um trabalhador fiel. E sabe quanto que a gente paga pra ele? Porra nenhuma. Exatamente. É. E tem uns bichinhos ali que parece que estão trepando. Agora vamos construir mais um desses números póker. Umas batinhas aqui infelizes. Daqui a pouco eu vou deixar elas meio que infelizas. Mais um bichinho infeliz agora. Então os bichinhos que eu posso deixar felizes. Eu ainda não sei como que faz as pessoas ficarem felizes. Não tenho direito de entrada pra eles. E beleza. Temos um nosso segundo amiguinho. Então vamos ensinar pra ele que ele pode construir. Então a gente pega a log E fala pra ele Mano Leva pra cá Leva pra essas coordenadas E dropa Beleza. Agora Toda madeira que ele vê Ele vai fazer isso A gente ainda precisa terminar isso daqui Então agora Agora temos uns carinhas que já trazem madeira pra gente Vai facilitar muito a nossa vida A gente tem que completar aquele negócio aí do leite Plank Poli Plank Poli Plank Poli Agora a gente precisa de um balde Então um balde em inglês Buket Beleza. Pega Pega isso daqui Faz um Buket Beleza. Temos aqui o Buket E eu vou deixar aqui E aí Eu vou precisar fazer mais um amiguinho Temos aqui Depois eu também vou ensinar a fazer um robô que faz robôs, que é bem legalzinho também, que ajuda bastante no começo. Então isso só vai se preocupar em programar ele depois. Beleza. Agora temos o nosso amiguinho. Vamos pegar aqui o balde na mão e vamos subir aqui para falar com ele. E a gente vai ensinar para ele. Se você gritar na varta, ela vai te dar leite. E aí você pode levar aqui e soltar o leite. E voo. Ele está sem leite. Ah nossa. Espera. Meleza. Fica para, para. Vou tirar o balde do trocho. Isto. Parece que ele está bulimando as vacas. Não, peguei a vaca. Agora dá para pegar o cocôzinho dos vacas. Vou levar aqui e ai vamos fazer o adubo, a vapa ficou num barro aqui de novo, agora eu to com dois cocôs na mão, esse é meio errado mas ok, falta dois cocôs, esses bichos Estou cagando pra caralho, belixto, só que não, estou cagando pra caralho, vamos embora Beleza, agora precisando das sementes, sim ele esta esperando as vacas darem mais leite Agora a gente precisa pegar sementes por causa que eles já desmataram tudo o ambiente Então a gente precisa ser sustentável agora e ensinar esse vagabundo a plantar, por causa que os caras já destruíram a natureza Tem mais arvore, ah, ficou sem machado Faltou uma semente, e ai eu vou ensinar esse vagabundo a plantar Aí ó, vamos lá, o Ben X E ai, eu posso trocar com eles ao longo do tempo do YouTube, eu vou precisar de um robô que reanime meus robôs quando eles estiverem ao meio baixo aqui Mas, bom pessoal, esse daqui é o bem básico, agora eu vou ensinar, vou mostrar pra vocês como que fica Vou salvar aqui meu mundo de teste, né, pra ser, tá bem avançado Esse meu mundo aqui, City Robot Vou mostrar aqui ó, como que pode ficar a indústria de vocês Essa daqui é uma indústria bem mais avançada Vocês podem ver que tá o tal apocalipse de robô aqui Estão em busca de mais árvores Esse daqui tá um pequeno pai que acabou a picareta dele Esse daqui tá produzindo metal, produzindo leite, muito leite Tem produção de robôs E... É... Eu já tô começando uma fazendinha Mas é isso, pessoal O jogo tem muito potencial Ainda tá bem na pré 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 Alfa mesmo E bom, é isso Quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito Inscreva-me no canal E é isso Olha quem falou, olha quem vazou e fui E tem um robôzinho que controlai outros robôs Mas é isso, fui Tchau